O ginásio de Unísio de Bona ficou lotado. Foi a segunda partida entre Acel e Siqueira. A primeira, na casa do adversário, deu empate 3 a 3. Nesta partida, a vitória daria o título e o empate provocaria um terceiro jogo. Com bola rolando, o Chopinzinho começa melhor, criando chances. Com oito minutos de jogo, o goleiro Nando achou Ulisses lá na frente e que não desperdiçou 1 a 0 Acel. Três minutos depois, nesta falta, Filipinho cobra e faz 2 a 0 para a equipe da casa. O Siqueira Campos tenta a reação, mas perde chances claras de gol. Na segunda etapa, a equipe visitante parece reagir, mas é o time da casa a queimar. Agora, Filipinho serviu a Linilson, que fez o terceiro para a Acel. O Siqueira esboçou a reação dois minutos depois. Marcelo chutou do alto e fez. 3 a 1 de Unísio de Bona. O Siqueira Campos tentou o goleiro linha e criou oportunidades para o Acel. E também faz marca, nesta jogada, a bola toca a trave. Final de partida, festa dos jogadores, da comissão técnica e da diretoria da Acel. Esse projeto vitorioso da Acel tem apenas dois anos. No ano passado, ficou em terceiro lugar na Série Bronze. Este ano, campeão da Série Prata garantindo vaga para a Série Ouro do ano que vem. Em pouco tempo, a Acel tem uma torcida apaixonada. A gente acompanha bastante e vem sempre. O representante da federação entregou as medalhas e troféu para o segundo colocado à equipe de Siqueira Campos. E também medalhas e o troféu de campeão paranaense da Série Prata para a Acel. O goleiro Nando foi o menos vazado. A gente sabe que encerra o ciclo, né? O ciclo, né? Como assim, como encerrou no passado com a conquista do objetivo de subir para a Prata. Esse ano foi montado o time com o objetivo de subir para a Ouro. A gente conseguiu esse objetivo. ir para a Paroá com um título para uma cidade que merece. A torcida comprou realmente a ideia. Os dirigentes, patrocinadores, compraram a ideia. Nos deram todo o suporte necessário para conseguir esse título. Então, esse título é para eles. Permanece ano que vem? Olha, não batemos o martelo, mas toda a conversa, sim. Permaneço, sim. Eu acho que a maioria do elenco permanece. A gente foi coroado com esse título, trabalhou muito. Então, todos nós merecemos ano que vem estar na Série O.